Hoje resolvi vir trabalhar pro estúdio de uma maneira diferente Estilo claro ou bem, não posso bater na Clotildes Acelera, acelera muito Clotildes! Então, esse é meu carro, família Pois Luans? Muito alegria! Da hora legal vir trabalhar de mini carro Se tu não dá-lhe, dá licença Só quem tá respirando vai deixar o like Vocês sabem que um burguês safado entrou em contato comigo Pra tentar comprar a conta do meu filho Que tem o banner angelical e o verde verificado E a conta da minha esposa Hoje eu vou responder ele Ele me mandou algumas mensagens e eu ainda não respondi Deixei pra responder em vídeo junto com vocês E também vou mostrar o que a conta da minha esposa tem de raro A conta dela eu criei no final de 2018, início de 2019 Então é uma conta bem antiga Você pode ter item raro na conta e não sabe que tem Então deixa aqui nos comentários qual é o seu item favorito Porque eu vou selecionar alguns pra realizar o seu sonho Vocês sabem que aqui é parceiro Garena Se tu não dá-lhe, dá licença Tamo aqui no jogo, família Tô na conta da Tati Tati War 10 Se a Tati sonha que eu tô cogitando vender a conta dela Ela me mata A conta dela, como eu disse, foi criada há quase 4 anos atrás E ela tem um carinho simplesmente gigantesco pela conta Tá rolando ainda a loja do desejo Que pode te presentear com a gola alta branca E o objetivo disso, já vamos selecionar o que a gente quer aqui Pra deixar confirmado Eu tenho 444 diamantes aqui na conta da Tati Será que a gente consegue pegar a gola alta branca? Eu não lembro se a conta da Tati tem a gola alta preta Ele me mandou mensagem faz algumas horas E vamos responder naquele estilo, entendeu? Na case pick Faz alguns minutos, na verdade Quase uma hora E... vamos lá Vender o que, meu amigo? Ó, já tá aqui, ó Já tá esperando Vender o que, meu amigo? Dali, dali Como ele perguntou o que a conta da Tati tem É... eu não mostrei Faz bastante tempo que eu não mostro aqui o inventário da conta da Tati Eu vou mostrar junto com vocês Porque, como eu falei, vocês podem ter um item raro na conta E não sabem que tem Os conjuntos raros que a Tati tem São aqui, ó Conjunto de tijolinho Dino angelical, é claro E também o dino arco-íris A casa de papel também é rara Porque parcerias que a Garena faz Não voltam mais Pago 30 mil no Pix Agora na conta da sua esposa Tá ficando maluco, é? Hum... vai vendo As partes de cima A Tati tem 100 cabeças Parece que a frase não ficou tão boa, né? 100 cabeças Parece que ela não tem cabeça nenhuma As parcerias Sempre ficam com o logo Cabeças, ela não tem tantas assim Mas masculina Mas femininas A Tati tem Tem dois conjuntos do BTS O Coringa E esse daqui Que é o Praieiro Esqueça tudo que você sabe Bonitão Tá deslível E aqui, ó Olha o rego Que caatinga Esse peido não foi legal Sei que tu recuperou o do seu filho Mas filho só tem um, né? Tá Como assim? Filho só tem um? E esposa também, cara Casei com a Tati Eu quero ficar casado com ela Sempre O cara é maluco É Partes de cima Uma das skins mais cobiçadas De todas as skins A barba do velho Como eu falei pra vocês no início Eu não lembro se a Tati tem a gola alta preta Mas se ela não tiver Pelo menos a branca Nós vai tentar pegar com esses 444 diamantes Tem a máscara do sorriso mortal Que é uma parte de cima extremamente rara Parte de cima rara Ela tem, na minha opinião Tem só essas duas aqui Que são muito raras, tá? A barba lendária Como todo mundo sabe E a máscara de sorriso mortal Juntamente com essa máscara aqui Que é muito, muito raiz E muito antiga Se você tem na conta Ela é rara, hein? Esposa, tu pode ter outra Tu tá louco? Sou casado E bem casado Vamos meter a doideira aqui Só pra ver 50 mil Eu vendo a da minha esposa Só pra ver Só pra ver a real Quem me apresentou esse cara Foi o Iago Mais conhecido como Cagão Ele estudou com Cagão E ele tem 18 anos É bem playboy Ó, o Miguel sempre chamando Todas as contas que eu entro O Miguel chama Ô Miguel Deixa eu ficar de boa aqui, Miguelito A Tati tem as skins Com parceria com o Brasil Também peguei A jaqueta angelical vermelha Que eu achei muito mais bonita Que a jaqueta angelical azul Deixem nos comentários Qual que você achou mais bonita A vermelha ou a azul Tem todas as camisas de time Todas, todas, todas As mais antigas que eu digo, né? As mais raiz Tem a jaqueta do Founder Que é uma jaqueta extremamente Raipada e antiga também Que foi presenteada Em uma das primeiras Sortes royale do jogo Antes era sorte royale Não era nem diamante royale E é isso Essas são as partes de cima da Tati Ela tem um conjunto feminino Extremamente raro Tem a calça angelical azul Pelo que eu vi A Tati não tem a gola alta preta, família Não tem Será que a gente consegue pegar A gola alta branca na conta dela? Vamos tentar Calça angelical vermelha E a Tati sempre gostou De jogar com personagens femininos E eu vou mostrar As skins femininas Que a Tati tem na conta Sapato angelical vermelho Esqueça tudo Skins lindas Sapato angelical Conhecido como sapato astro Mas é o sapato angelical raiz Primeiro 50 mil Tá maluco? 50 eu pago só na conta do seu filho Que tem o banner Essa da minha esposa Tem o V de verificado V de verificado Esqueça tudo É pegar ou largar Tá ligado, bebê? Colocar a Moco aqui Essa skin É extremamente antiga Pra quem não sabe A incubadora Dos lobos É uma das incubadoras Mais antigas Do Free Fire Será que é a primeira? Deixa eu ver no Google aqui Primeira incubadora Do Free Fire A primeira incubadora Do Free Fire É a incubadora Dos dinos Tá? E a segunda Foi a incubadora Dos lobos Que é essa skin Que a Tati Tá usando aqui Conjuntos femininos A Tati tem alguns Exclusivos femininos Esse Esse que é bem raiz Dá pra trocar por cubo Uma das primeiras Sorte royale do jogo O famoso panda Ou a famosa panda, né? Partes de cima A Tati tem 100 também Na verdade É que 100 É entre as masculinas E as femininas Camisetas femininas Tem algumas que são Exclusivas femininas Como essa aqui Que é uma skin De ouro royale Que eu achei muito da hora Acabou de sair do banho E fazendo um tratamento facial Coisa linda As mochilas E gelos Que são as coisas mais legais Que uma conta pode ter Só que antes Bora tentar pegar A gola alta branca Que é unissex Masculina e feminina Eu pago 30 nela agora Se tu querer 30 mil na dela Que tem o V 50 ou nada Ele tá cismando Em me pagar 30, velho Será que ele pagaria isso mesmo? O Iago Que é amigo da vida real dele Diz que ele é muito rico Que ele anda de jaguário O pai dele tem Ferrari Tem uma coleção de carro Vamos ver Com 444 diamantes Dá pra se pegar A gola alta branca E deixar a conta da Tati Ainda mais rara Se pegou a gola alta branca Vai subir Ai, tênis branco Vai subir De 50 pra 60 É assim, mano Por pouco Não 108 dimas Não foi dessa vez Que a gente conseguiu pegar Será que eu consigo Recarregar aqui 13 diamantes Na conta dela 13 reais Na verdade 13,99 Eu não sei se eu vou ter Saldo suficiente Ó Não foi possível Saldo insuficiente Não conseguimos pegar A gola alta branca Eu não sei ainda Se a Garena vai enviar Codiguin da gola alta branca Eu acredito que vai, tá Geralmente agora A Garena tá enviando Os Codiguin Quase que Quando o evento Tá pra sair Pra rapaziada Que tem condição Colocar os dimas E pegar Pra quem não tem Depois tentar pegar Com Codiguin Se você quer ganhar Um Codiguin Da gola alta branca Deixa aqui nos comentários O meio de contato Que eu vou selecionar Muitos de vocês Desse vídeo aqui Já que eu não consegui Colocar a gola alta branca Na conta da Tati Mano, eu já peguei O Iago O teu amigo Ai, caramba Caramba Quem tu pega Ou deixa de pegar Não é problema meu Olha só o maluco Diz que já pegou O Iago Cagão, cagão Qualquer coisa Eu corto essa parte do vídeo Porque o cagão É casado, família Mulher dele vai querer Pegar ele De jeito Eu tenho 18 tickets Será que vai vir Uma pedrinha? Ai, projeto Ai, projeto Dois projetos E um giro Será, meus amigos? Se eu pegar uma skin aqui Essa skin é da Parafal Primeira skin de Parafal Insanidade total Três pedras E dois projetos Mas consegue pegar A vermelha Ou a verde Essas duas aqui São as mais baixadas Com efeito visual Olha só essa águia Se transformando Coisa linda demais, mano Mas, infelizmente Essa não vai dar pra pegar A azul é a cor favorita Da Tati Mas precisava de mais Uma pedra E isso a gente não tem Ou se a gente girar Um giro aqui, né De 60 Vai que pega uma pedra O negócio é pegar A skin verde, entendeu? Gostei pra caramba Pelo menos uma skin De Parafal A Tati tem Pagou Como assim? Que história É essa? Já paguei Peguei? Agora eu buguei, família Agora eu buguei No evento ali Da gola alta branca A gente ganhou Algumas caixas Aqui na conta da Tati Eu ainda não mostrei Pra vocês as mochilas Que a Tati tem Então bora mostrar E na sequência Abrir as caixas Quero ver agora O que que esse cara Pô Será que vai pegar Alguma skinzinha? Ai, parabéns Pô, parece um parabénzinho Eu acredito que a Tati Não tem a 12 Não vai ter ainda Não apareceu permanente Dois pacotes aqui Esse pacote aqui, ó É muito antigo, galera É do sapo sapines, entendeu? Ela tem alguns fragmentos aqui Que não dá pra fazer nada E as mochilas mais legais Que a Tati tem São essas mochilas aqui Todas Na verdade é do panda A do dragão A do dino A do coelhinho Muito baixada E essa aqui, ó Que é boa pra você Ficar de cover Atrás das árvores Tampa tudo Só que não E essa aqui do coelhinho Rosinha também, hein Lembra muito a do primeiro passe Vai dizer Vamos deixar essa aqui Porque eu acho muito insana Entendeu? Ó Combinou demais Eu dei mil reais pra ele Pro Iago fazer a ponte entre mim Não acredito nisso Eu não acredito nisso Até tirar o celular daqui Vou ligar pro coelhão Pra saber se o cara Tá mentindo ou é real E aí, mano? E aí, mano? Ô Que história é essa, mano? Do O Iago O Iago é tu Tô até nervoso, cara O Pietro Que história, viado? Fala O Pietro te pagou É o quê? O Pietro te deu mil reais Aham Tu tá ficando louco, mano Ah, mano? Eu tava precisando Tá louco? Ele te deu mil reais pra quê? Ah, mano Ah, que... Não, eu tava precisando Comprar umas coisas aqui, mano Por isso que tu falou Pra mim responder ele, véi Falou pra mim responder ele E aí tu ganha mil reais, pô Como assim, cagão? Pô, mano? Que cara pilantra Ele falou Não é pra ele a porra, mano Pô, sacanagem Isso aí foi uma facada nas costas, hein? Que traição, hein, mano? Ganhando mil reais Pra... Se tiver alguém mais aí Pra me responder E tu ganhar mais mil Diz aí, mano Não, não Não tem, não Me dá quinhentos Quero a metade Metadinha? Sacana Falou Falou Eu entrei em contato agora com o Cagão Só pra saber se é verdade isso Pra saber se o Pietro tá mentindo E, pelo visto, ele não tá mentindo Eu dei mil reais pra ele Pro Iago fazer a ponte entre mim e você Então, mano Cinquenta mil Pegar ou largar Última chance Vamos ver o que ele vai responder Eu vou ligar pra Tati agora Só pra ver a reação dela Eu vou dizer que eu vou vender a conta dela Por trinta mil Que é o que ele tá oferecendo, mano Alô? Oi, Tati Oi Eu vou vender a tua conta do Free Fire Por trinta mil Trinta mil reais Cala a boca Tá zoando É sério? É muito dinheiro Tu vai poder fazer o que tu quiser Quinze mil e quinze teu Claro que não, mano Tô ficando louco Na minha conta Não tem preço Já tá decidido Já tá decidido Beijo Claro que não, mano E se alguém quisesse comprar teu Fusca Tu ia vender Não tem preço Uma coisa que tem valor pro cara Não é pra te vender, tá? Entendeu? Eu vou ficar muito brava, mano Tá maluco? É isso, família Vou vender a conta aqui pro Pietro Ele quer muito ver de verificado Um forte abraço É nóis Agora tem que desenrolar isso aqui Não é pra te vender Não tem de